Olha essa dica pra você que tá querendo deixar sua casa maravilhosa, com peças de muito bom gosto. O Formato Móveis tá de volta trazendo lançamentos. Tem peças aqui lindas pra sua sala de jantar, sala de estar, conjuntos de estofados diferentes. Você tá querendo encontrar uma peça diferente, bonita, confortável? Aqui com certeza você tem essa opção. E outra, gente, pagamento na Formato Móveis em 4 vezes sem juros, o preço à vista, tá? Tem condição de pagar em até 18 parcelas com financiamento. E tem aqueles estofados de couro lindos pra você aproveitar e deixar sua casa mais bonita, com aquela carinha que você tava querendo há tanto tempo. E a Pronta Entrega, esse aqui, por exemplo, olha só, 3 e 2 lugares, tem várias opções de cores, preço na promoção, gente. 4 pagamentos de R$ 4,60 a Pronta Entrega, quer dizer, você já vai conseguir assistir aos Jogos da Copa num conjunto da Formato Móveis. Agora aqui, outras peças, você pode compor o ambiente, tem várias peças decorativas, mesas de centro, laterais. Aliás, a loja com muito bom gosto mesmo. A cama, pra você deixar também seu dormitório bonito, essa cama aqui, você pode escolher o acabamento. A medida 1,40 ou 1,60, sai por 4 pagamentos de R$ 238. Só que tem um detalhe, colchão de brinde na compra da cama, tá? Agora, esse conjunto de sofá deu pra fechar, hein? Olha que belezinha. O detalhe do pé de alumínio, se você quiser, tá bom? E aqui, opção de tecido, esse tecido ou então outros tecidos na faixa 100. O preço da promoção, do sofá de 3 e 2 lugares, 4 pagamentos de R$ 4,64. Tá lindo esse aqui, né? E tem um detalhe, hein? Você comprando esse estofado, ganha aqui essa poltrona da Formato Móveis. Gente, é uma promoção ótima. Que bom que eles voltaram, que bom que você tem essa opção de deixar a casa bonita. Segunda a sexta das 9h às 21h, sábado até às 20h e domingo das 10h às 18h. Professor Francisco Morato, 11h77, Butantan. O telefone é o 210-3613, Shopping La Center e Teodoro Sampaio, 14h65 e Pinheiros. Formato Móveis, qualidade, muito bom gosto pra você deixar sua casa linda. Não perca!